Fala meu amigo, fala minha amiga Esporte vence e de certa forma convence Vence o Vitória por 3x0 Dá uma respirada legal ali no Campeonato Pernambucano Mas o principal de tudo Gera ânimo pra esse elenco aí que vem muitos problemas nesse início de competição Mas antes de falar desse pós-jogo Descreve aqui no canal que eu tô trazendo informações todo santo dia do esporte O esporte acabou de finalizar a partida Já tô trazendo aqui pra vocês o pós-jogo de esporte e vitória E vamos sem enrolação falar dessa grande vitória do esporte por 3x0 Vamos lá Esporte começa o jogo, os primeiros 15 minutos muito bem Buscando algumas jogadas O Trelles em menos de um minuto quase faz um gol de cabeça Num cruzamento do Patrick que a gente vai falar mais pra frente Sobre a partida do Patrick Mas começou de fato ali numa ofensividade bacana O Neilton tomou a bola que passou muito próximo ali do gol do Preto Que também fez uma grande partida O goleiro do Vitória Mas depois dos 15 minutos O esporte começou mostrando os mesmos problemas de sempre Sem criatividade no ataque, sem criatividade no meio campo Não conseguindo fazer uma triangulação Não conseguindo fazer uma transição entre a defesa e o ataque Os mesmos problemas de sempre Só que aí entra em campo um cara que fez a melhor partida dele até agora Nessa temporada que foi o Patrick Num grande cruzamento de falta ali na área O Adriel só marcou o primeiro gol do esporte 1x0 numa grande cabeçada O detalhe do gol foi que ele botou a mão no ouvido Assim como se fizesse uma crítica Às pessoas que estão criticando o seu futebol Aí já é vacilo porque crítica tem que acontecer de fato Ele não vinha bem Ele não vem bem De fato fez uma boa partida hoje Mas ele não vem bem nessa temporada E merece sim ser criticado O esporte sai vencendo de 1x0 o primeiro tempo Num gol achado de fato Porque o esporte não fez um bom primeiro tempo Tirando os primeiros 15 minutos No segundo tempo sim O esporte começa a criar mais jogadas O Betinho entra bem no segundo tempo Consegue fazer algumas boas viradas de jogo ali O Thiago começa a aparecer um pouco mais no jogo Começa a tentar criar algumas jogadas E não deu outra Num grande cruzamento do Patrick Mais uma vez Uma grande assistência do Patrick O Thiago Lopes conseguiu fazer 2x0 o esporte E isso já matando de vez o Vitória Matando de vez qualquer tipo de reação E o esporte continuou em cima Bem ofensivo Marcando bem o Trelles Levou muito azar nesse jogo Porque fez também a sua melhor partida Desde que chegou no esporte Algumas bolas o Preto fez grandes defesas ali Outras bolas ele não conseguiu fazer um domínio legal Algumas bolas não chegavam pra ele Na hora H de fazer o gol A bola não chegava E aí ele é substituído pelo Mikael Que com menos de 4 minutos em campo Faz 3x0 Num grande cruzamento ali do Maidana pela esquerda Inclusive algumas pessoas falaram no Twitter Que ele é melhor lateral do que o próprio Sander Mas ele fez um grande cruzamento E só fez escorar o Mikael Mas mostrando seu falado de gol E mostrando que ele não pode ser reserva De forma nenhuma no esporte É o melhor jogador disparado de longe do esporte Nesse primeiro semestre E esse gol só mostra que ele não pode De forma nenhuma ser reserva nesse time O esporte continuou tentando o gol Inclusive no final ali teve uma falta O time Mikael soltou uma bomba Bateu na cabeça do zagueiro Mas ali o esporte encerra o jogo Vencendo por 3x0 E sim, foi a melhor partida do esporte Nesse primeiro semestre Claro que o Vitória Ele não é nenhum grande time Ele não é nenhum grande elenco Não esboçou em nenhum momento do jogo Uma pressão que pudesse prejudicar o esporte Mas só de ter uma vitória de 3x0 Com o time jogando relativamente bem Com o Patrick voltando a jogar bem Com o Thiago Lopes tentando encontrar ali O seu futebol Com a defesa sólida Já dá indícios de que O futuro técnico do esporte Que provavelmente vai ser anunciado amanhã Que é o Humberto Louser Ele tem um time que ele pode sim organizar E jogar muito mais Do que ele vinha jogando Então dá essa esperança Para o torcedor do esporte De que de fato O esporte pode sim entrar nos trilhos Ainda precisa de algumas contratações É fato Precisa de um volante Que saiba sair jogando O Betinho Por mais que ele tenha feito Um bom segundo tempo Mas ele oscila demais dentro do jogo O esporte precisa se contratar ali E a gente pode esperar ali Que o Renteria ou o Zé Welleson Faça esse papel Até porque já estão contratados E caso eles consigam melhorar Aquele setor ali O Humberto vai ter sim Um time competitivo Que pode se brigar Por alguma coisa No campeonato brasileiro Foi uma boa partida Me deixou um pouco empolgado Me deixou esperançoso Com o esporte Mas eu quero ver a tua opinião O que é que você acha? Comenta aqui embaixo O esporte fez uma boa partida Não fez uma boa partida Quem foi o destaque do jogo? Bota aqui embaixo Para mim Quem foi o destaque do jogo? Na minha visão Foi o Patrick E se você não está inscrito aqui Se inscreve aqui no canal Porque eu estou trazendo informações Todo santo dia São quase 11 horas da noite O jogo acabou de finalizar E eu estou trazendo aqui O pós-jogo para vocês Então se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Dá like E amanhã Quem sabe A gente vai trazer o vídeo Já anunciando O novo técnico do esporte Fica ligado Que qualquer informação Eu trago na íntegra Para vocês amanhã Um abraço Até a próxima Tchau, tchau